Topzera! A primeira coisa que a gente precisa entender é como é que monta esse tal do acorde alterado, tá? Então, pensa aí numa estruturinha que vai ter aí tônica, bemol 9, sustenido 9, terça, bemol 5, sustenido 5 e sétima, tá? Essa sétima é menor, a galera sabe, parece que o sétimo é menor, tá? Por quê? Tudo que tiver dentro desse contexto, tá? É considerado um acorde alterado puro, tá? Então, como assim um acorde alterado puro? Por exemplo, eu vou fazer um E7 sustenido 5, tá? Que o quinto grau é o Si, então vai ser um Si sustenido, tá? Aqui eu tenho um E7 sustenido 5, esse acorde alterado não é alterado puro, por quê? Porque tá faltando aqui o bemol, o sustenido 9 ou o bemol 9, entendeu? Então, exemplo, se a galera, se o baixista vem e coloca o sustenido 9, agora isso aqui sim é um acorde alterado puro, tá? Beleza? Então, basicamente, a gente precisa, para ser um alterado puro, ter bemol 9 ou bemol 5 ou sustenido 9 ou sustenido 5, é basicamente isso aí Então, vamos lá, vou montar aqui esse E alterado Vamos montar aqui, começa do E, tá? Vou montar ele bem quadradão, E É a terça, que no caso aqui vai ser o Sol sustenido A quinta sustenida, que no caso vai ser o Si sustenido, que é essa nota Dó, Si sustenido A sétima, eu posso pôr, posso optar de pôr ou não, mas no caso eu vou pôr Porque eu vou explicar já já para vocês, essa nota Sol Eu vou falar, Thales, esse Sol é a terça menor, no caso aqui não Ele é o sustenido 9, ó, quem que é a nona de Mi? Fá sustenido, eu boto aqui sustenido 9, que no caso vai dar esse Sol, tá? Ou no caso aqui, um Fá sustenido dobrado Pronto, ó, a sonoridade é ele Aqui eu já tenho um acorde alterado Então, que acorde que é esse aqui? Eu tenho um Mi Com sétima, sustenido 5, sustenido 9, tá bom? Ou famoso acorde alterado Nesse caso, nesse caso, eu posso escrever assim Mi, é, alt, tá? Ou Mi 7 alt Nesse caso aqui Agora um exemplo, se eu não tivesse o sustenido 9 Eu teria que obrigatoriamente escrever Mi 7 sustenido 5, tá? Por quê? Porque para caracterizar eu preciso ter a alteração do 9 e do 5 É, só para a galera entender basicamente isso aí Tá? Agora vamos lá para a aplicação disso Vamos pegar aqui o contexto de Lá, por quê? Porque quem que é o dominante de Lá? Quem que é a corda de tensão de Lá? É o Mi, e quem que a gente aprendeu a montar aqui? O Mi, tá? Nessa abertura mesmo aqui, ó, quadradão É, vamos não incrementar nessa abertura, ó O que que eu vou fazer? Eu vou fazer só a mão esquerda Mi, Sol sustenido Pegar ao mesmo tempo o Dó Que é o Si sustenido E o Ré Que é o quinta aumentada E a sétima E jogar aqui, eu posso fazer isso aqui, ó Dobrar essa quinta aumentada E o sustenido 9 Ou só bater sustenido 9 Mi sustenido 9, tanto faz Aí fica o critério Qual que é o lance que eu quero passar aqui para vocês? É, ele pode servir de preparação Para resolver no Lá Por quê? Porque ele é o quinto grau de Lá Então, basicamente, eu tenho o mesmo trítono aqui, ó Que resolve no Lá Que é o Sol sustenido E o Ré É o trítono de Lá Então eu posso usar Ao invés de fazer o Mi 7 E resolver no Lá Eu posso fazer esse Mi alterado E resolver no Lá Cara, a sonoridade dá uma incrementada, ó Mi 7 Agora o Mi alterado Cara, dá uma sonoridade diferente Então vamos pegar uma aplicação disso em música A música Faça Morada no tom de Lá Que, para quem não sabe, a sequência é o Lá Mi, Faça Terido Menor e Ré Tá? 1, 5, 6, 4 de Lá Então, tradicional vai ficar aqui, ó Faça Morada em Mi Faça Morada em Mi Senhor Faça Morada em Mi Faça Morada Faça Morada Senhor Faça Morada em Mi Esse aqui seria o 2, 5, 1 Esse aqui seria o 2, 5, 1 O quadradão, né? O Si menor Mi 7 E resolvo no Lá O que eu vou fazer? Esse Si menor, que é o 2 Usando o 2, 5, 1 Só para exemplificar E agora eu vou fazer o Mi alterado E resolvo no Lá Com 7, 1, maior e 9, tá? Então, vamos lá Faça Morada em Mi Faça Morada Faça Morada em Mi Então, é, o acorde alterado você pode usar em músicas Mas eu acho que ele fica com uma sonoridade super bacana Principalmente para final de música Então, se liga, ó Tem uma sonoridade muito, muito bonita Uma dica de abertura aqui Para esse Mi alterado aqui No caso que a gente está fazendo É tirar a tônica, tá? Porque geralmente o baixista vai fazer o Mi Se for o Mi alterado, o baixista vai bater o Mi Então, o que você faz? Tira a tônica, faz essa abertura aqui, ó Tá? É a terça É... Quinta aumentada E sétima No caso aqui, Sol sustenido Si sustenido E Ré E aqui, a mão direita, eu posso jogar Sustenido 9 Quinta aumentada E aqui eu posso brincar Então Fica com a sonoridade bacana Posso cair no Fá sustenido também Que é relativa menor Posso cair no Dó sustenido também Então, eu posso brincar no cara Então, basicamente é o seguinte O acorde alterado, ele tem o mesmo trítono Que o acorde dominante Ou seja, o acorde maior com sétima Então, o que que acontece? O acorde alterado Se você colocar sétima Um acorde maior com sétima Sustenido 9 Sustenido 5 Você também pode usar ele como função dominante E é mais uma possibilidade Então, você não precisa fazer Só o dominante quadradão Você pode fazer esse dominante alterado Qual que era a abertura mesmo? Aqui Então, é um outro tempero Que você tem aí pra experimentar Gostou do vídeo? Deixa seu like Se for um vídeo mais assim Demonstrativo, explicativo Se vocês quiserem Eu montro uma harmonia Aplicado aí No acorde alterado Até pra montar um teminha, cara Comenta aí Se vocês curtem Se não é inscrito Se inscreve aí Deixa seu like Se não for Se não deixou ainda É isso aí Dá uma olhada Tem links aqui na descrição Pra você receber dicas gratuitas É isso aí Deus abençoe Valeu Abração So